Aoba, eu vou girar o máximo de cápsula que dá pra girar nesse evento de verão no Anime Champions. E tipo, eu não sei quanto isso vai demorar, mas eu sei que vai demorar um pouquinho, né? Tipo, eu já tô com umas coisas, vamos começar o giro agora. Tipo, eu já tô com umas coisas, vamos lá. Tipo, eu já tô com umas coisas, vamos lá. Tipo, eu já tô com umas coisas, vamos lá. Depois de dois dias, eu decidi girar as cápsulas, pô. Mano, as cápsulas, peguei umas, né? Vou girar essa daqui de Fusil. Então, não sei que não vai vir uma coisa muito boa, mas vai vir alguma coisa do horinho, pelo menos. Mas eu queria que me conhecesse os dois novos personagens. Vai vir um barutinho. Eu peguei umas cápsulas aí também de códigos, que depois eu coloco no final. Ah, é que pra quem quiser resgatar os códigos, eu vou colocar os códigos por aí. Mano, mas eu não tenho esperança de vir algum astral não, pô. Com certeza não vai vir. Essa daí era 100% também. What, Summer? Mano, com certeza vai vir pelo menos um Gojo ou Godden? Mas é... o astral acho que não vem, pô. Impossível. Eu queria pegar o Luffy, mas não vai vir o Luffy. Não vai vir. Mano, mentira. Ah, mano, não vou falar que eu acertei, pô. Mano, vai vir um Godden? Ai, Gojo. Mano, só acho que eu já tô até feliz. Mentira, mano. Tá zoando. Mano, em poucas cápsulas. Caramba, mano. Acho que vai vir um Gojo de novo ou vai vir um personagem. Tá, tô batendo, batendo. Vem o astral, pelo menos. Alguma coisinha da hora. Mentira, mano. Ah, eu não tô muito feliz, não. Só que eu... que é o Luffy. Depois eu giro o Luffy também. Eu girei umas cápsulas antes, então... Por isso aqui. Mas só esse Aiden aqui já deu sorte. Tá? Vou girar essas cápsulas aqui só e eu giro. Cagando. Ah, tem mais. Ah, mas agora... Pelo menos eu peguei um astral. Um astral já tá bom. Gojo? Ah, Gojo é pelo menos. O Gojo é fácil de pegar. Casco, colocando o terceiro mundo. Ah, eu já acho que eu uso isso. Pelo menos. Mas... Vai fazer aqui, ó. No primeiro, é só pra... Vai que eu tenho sorte. Aí pega... Pega no Piri. Mas eu não esperava muito esse astral, não. Eu já tinha pegado o Rengoku tem que ir atrás. Tava em giro, só mais uma. Não, mas olha o Aiden, pô. Mentira, peraí. E pior que na foto do vídeo vai estar o Ruffy. O personagem principal que era pra ser pegado. Eu não vi, né? Ah, dá um mil. Treze? Treze capítulos. Acho que... Não vai vir nada demais. Não certos. Mas, é... Pelo menos veio o astral. Ah. Eu acho que vai vir um Goddard. Qual que é o? Uma de segundos? Acho que vai vir um Tono meu que tá, não. Pior que eu achei que era... Vim outra coisa. Mas sobrou uma cápsula aqui também. Mas eu não vai vir nada demais, com certeza, pô. Só as varas. As nove. E vim também acho que vai ser o Nika. Por isso que seja o Nika, pô. Mano, que vim o Nika, eu tenho sorte, pô. Mas eu uso isso só pra não gravizar. Que às vezes eu não acelar de... Cara, que você ia ganhar 20 cápsulas, ainda não abriu, pô. Pior que eu queria. Mas ainda é... Por enquanto não deu nada. Doflamingo? É, pior que eu já tenho Doflamingo, então... Nem digo. E se esse é aquele Doflamingo astral lá. Ah, tem sobrou essas cápsulas também, né? Nossa, nem tinha lembrado. Mas, olha aqui, ó. Dá pra recalhar a tábua. Lançaram aí nosso lado. Eu completei já tudo. Por mais não é pra eu completei. Mas, é... Tipo, vai ser só essas cápsulas. E as que eu vou juntando aí vai ter uns trechos também. Que não vai ser só essas cápsulas aqui que eu tenho nesse exato momento. Vai ser outras também que eu já tava pegando. E a pique-se aqui é de 3 horas. Não é só isso daí. Mas, é... Se prepare pros próticos. Umas horas depois eu peguei mais umas cápsulas. Mas, agora... Aqui, né? Eu já acho que é a terceira parte, já. Eu peguei umas cápsulas. Essas daí são umas chicó. Só vou tirar aqui de novo, né? Talvez, acho que eu vou fazer mais um. Como eu já tinha falado em outros vídeos. Que é um vídeo de que eu abri umas cápsulas que eu tava juntando. E, pera, na época ainda que eu não tinha lançado o terceiro mundo. Que eu já tinha lançado o mundo. É... Não tô entendo. Mas, é... Quando o terceiro vai vir as tal. Eu já tô chato a falar. Não é nem. Eu acho. Não tem muitas certezas. Pô, Júlio. Eu não sei o... O nosso mais querido. Bom, eu não sei porque o jogo ainda dá essas cápsulas. Primeiro mundo, que é uma coisa mais inútil. É... Guardando os personagens de inventário. Aí eu ainda pedi o do Matsuki. Pelo menos é nosso. Mas, ainda é tipo... Se vocês quiserem mais vídeos desse daí. E tiver o botão aí. Para aí pro vídeo aí. Para chegar para mais pessoas. Ou dá o like. Porque não aparecia nesse botão. Mas, tipo... É muita coisa. Porque tem muitas cápsulas. E, tipo... O outro vídeo que eu fiz. Era abrir uns 100 cápsulas cósmicas. Imagina. Aqui eu acho que eu abri até mais. Só para pegar. Passar isso. Pegar o outro lado. Eu tenho um mês. Aqui é cápsula. Foi há três meses atrás. Então... Eu acho que eu vou ter a mesma sorte. Peguei um monte de Godric. Mas, tipo... Era um evento da Páscoa. Agora é um evento de verão. Geralmente eu faço esses nossos eventos. Mas, não normalmente. Tipo, as musiquinhas da horinha, né? Acho que o editor deve estar colocando. Tô ouvindo uma daqui. Pô, mas o editor colocou umas músicas da hora também. Mano, mas... Tipo, eu não esperava fazer isso. Nossa. É porque o evento já é uma atenção. Também vai sair, acho, com o vídeo do Eduardo. Ou vai ser algum vídeo de final. Fala logo logo. Tô editando aí. Aí, ó. O Star Pesce. Você tem que dar um dano no boss final lá. Pra eles pegarem. Se não quiserem que eu explique o melhor, né? Vou ensinar um jeitinho de pegar mais dano. Eu tô ensinando isso hoje. Vou fazer aí. Depois ele... Usando. É, ó. Último já, pô. É a última capta que eu pe... Eu vou pegar. Aí tem que ter uma de pássaros que tava lá. Aí eu peguei. Agora tem um pouquinho mais que eu preferi jogar. Ainda que já é pro terceiro vídeo que eu tô fazendo, né? Não, terceiro dia já. E tipo, no terceiro dia que eu tô agora... É, também o dia que eu tô editando. Também. Tá meio complicado. Os eventos tavam tudo bugados. Eu meio que tava muito bugado. Enfim, eu tava impossível jogar. Bojo, nossa, que coisa tá, tá, tá. Aí peguei uns códigos aí. Depois eu coloco. Ou que não dá. Eu coloco um vídeo. Deixa eu fazer um vídeo sobre os códigos. Pelos do só três. Deus pode vir. Mas tá dando muita cápsula quase. Isso também tem admissão. Porque eu não completei tudo o tempo. Eu ia completar. Mas deu uma apresenta. Depois eu girei nota. E eu continuo guardando cápsulas. E aí. E se tem aí as cápsulas que eu guardei. Eu li o QI pra completar uma das missões. Eu não sei o que fazer. É a minha comunidade de cápsulas. Mas não vai vir lá só. Tenho certeza. Uma. Só um minuto. Uma só. Acho que vai vir. Não vem. Isso, né? Isso é uma. Mas eu não espero muito também. Por causa que eu já peguei um astral. O que eu já peguei um astral. Já que ele lá já é o meu segundo. Então. Pula-se. Mas. Essa coelhinha aí. Na época que eu tava no evento lá. Não sei tanto. Porque eu tinha que ficar. Deletando. É. Despertar mais. Depois eu tive. Depois eu vou jogar em menores. O próximo. Bom. Não sei se eu não aceita. Deixa o like. O raio pro vídeo. Ajuda. Over. Eu trabalho pra um caramba. Ah. Levy. Levyzinho. Pra depois eu já falo. Levy é só pra mais. Não sei se eu já peguei. A BT não vai botar agora. Ajuda aí. Tá. Mas não vai vir nada mais. Isso eu seja. Bom. Mas eu. Os massacres. Os strong battlegrounds. Os vocês. Os caras tentou comprar os enots. Ainda perdeu. Eu não sei se vocês lançaram. Vai só me entendo. Bom. Eu não sei que vocês gostem de anime fighters. Se vocês quiserem. Eu também faço evento de lá. Aí eu arrumo. Uma outra conta. Mas. É. Complicado. Ficar girando. Pra comprar de cá. Complicado. Vai gente fazer esse evento aqui. Esse evento que eu lanço uma tarde. Mas. Eu acho que ele já tá até acabando. Minha capa. Eu não tô nem olhando. Tô girando. Mas. Bota tentar entrar um pouco. Daquele not hi-pa lá. Pô. Que era. Tipo. Isso daqui já é a terceira parte do evento. A primeira. Eu nem liguei. Fique aqui. Da capa do like. Mas. Já tá acabando. O vídeo. O vídeo. Acho que. Deixa eu ver aqui. Aqui. Meio. E. Olha. Eu tenho certeza. Não sei. Mas. O vídeo. Acho que vai sendo por aqui. Falou. Deixa o like. Se inscreva no canal. Ripe o vídeo. Compartilhe. Com seus amigos. E falou. Se inscreva no canal.